Se eu disser que não sinto mesmo o que estou Eu estaria a mentir A saudade fala mais alto que tudo em mim Viver sem ti é um castigo, amor Preciso encontrar maneira de suportar Porque essa distância vai dar capo de mim Eu sei que amanhã eu te voltarei a ver Vai valer a pena esperar por ti I miss you, I miss you I miss you with all my heart I miss you, I miss you And I cry, I cry, I cry, day and night Me too I've been around and around and around and around No Baby, when I see you, believe me that it's going down No Vou pra te imaginar, tão de saudade, cantar sem ti de volta I'm trouble pra parar pra um momento, hora que não ficar não estou I will make you feel like you're so naughty I will make you cry, touch in your body We'll be so good You'll be so good Eu quero passar o mês inteiro, só uma boa Eu quero dedicar minha vida inteira, por favor Oh, baby I miss you, I miss you I miss you with all my heart I miss you, I miss you I miss you so And I cry, cry, cry Day and night I miss you I miss you I miss you I miss you I need you so much I miss you, I miss you Yes, I know I miss you with all my heart I miss you I miss you And I cry, cry, cry Day and night 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 Oh, oh, oh